Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. E finalmente, no Lost Ark, eu vou fazer a minha principal atribuição, que é analisar. Tá bom? A gente vai entrar no PVP ranqueado. Eu gosto de PVP, é um dos meus principais interesses aqui no Lost Ark. E com o conteúdo praticamente finalizado, né? Só tem o Argus pra fazer, você entra, faz a Abissal, beleza. O jogo fica muito mais aberto, você tem o que eles falam de progressão horizontal. Você vai atrás de colecionáveis, mococos, outras coisas. O PVP é um interesse pra mim. Então eu vou entrar na arena ranqueada, disputar uma partida e vou comentar com vocês enquanto eu jogo. Tá bom? Primeiro vocês precisam conhecer o nosso personagem. O nosso personagem é um paladino, eu tenho gostado de fazer PVP com suporte. O suporte é uma ótima vantagem no PVP. É claro que às vezes eu caio numa composição com dois suportes ou com os DPS muito emocionados e isso não é legal. O paladino tem dois cooldowns defensivos, tá? Que são o Holy Protection e o Heavenly Blessings. Tem duas skills de Super Armor, né? Que é o Gira Gira. Durante o Super Armor eu não posso ser derrubado. O Gira Gira e o Wrath of God. E todas as skills azuis, inclusive essa não é minha build, mas as skills azuis são usadas pra derrubar os adversários. Eu não tenho nenhum stun na minha build. Eu construo um pouquinho de escudo com o Holy Protection e muito escudo com o meu glorioso Awakening, tá? Este é o paladino. O paladino é uma classe que dá um dano médio. O dano dele tá todo concentrado no Holy Sword. Bastante concentrado no Heavenly Blessing, que é uma skill que não tem Super Armor e eu não quero usar muito perto dos adversários porque é um cooldown defensivo. Ele liga 60% de redução de dano na minha party por 8 segundos. Então geralmente não se assustem se eu usar o Heavenly Blessing no canto, mas a 20 metros dos meus aliados pra gente ter esse buff aqui que vai diminuir em 60. Aqui tá 64% por causa dos tripods, mas o PVP é 60% o dano dos adversários. Enfim, paladino é uma classe lenta, né? Pra ele atacar, tem essa longa animação até ele esticar a espada. E isso leva... Olha só eu usando o escudo. Eu usando o escudo, ele levanta a mão. Isso leva ao fato de eu poder ser interrompido muito facilmente por qualquer dano, por qualquer derrubada, por qualquer stun e perder o cooldown da minha habilidade, que são cooldowns altos. E por esse motivo, geralmente você quer contar com a habilidade de Endurance, que é algo que te deixa mais tanky, tá? A habilidade principal é sempre Swiftness, a habilidade Endurance é uma parada que te deixa tanto mais resistente a dano físico, dano mágico, aumenta o seu shield, o seu healing também, caso você venha a castar nos seus adversários. Isso vai acontecer várias vezes. Outra oportunidade, outra possibilidade é você tirar esse Endurance e colocar tudo em Domination e, portanto, você vai causar mais dano nos adversários que estão deitados, tá bom? Como, né, no PVP ganha quem matar mais e morrer menos, causar mais dano também é um interesse. Mas, na ranqueada você só tem a opção de jogar solo e, portanto, eu não sei qual é a minha composição, então eu quero ser versátil, eu deixo na parte de tank, né, e eu tento garantir tanto a minha sobrevivência quanto a dos meus parceiros, às vezes até me sacrificando pra ser o tank da equipe, a pessoa que inicia os combates pra ser esse coringa dentro do time. Então a gente já conhece a classe de paladino, vamos pra ranqueada de PVP. Vamos ver essa partida aqui, molecada? Uma gloriosa partida, mais um dia na arena, espero que os jogadores, eles tenham um pouquinho de noção, tá? Nós temos um Gunslinger do lado de lá, é um pouco chato pra mim, a artilharia é bem legal, a artilharia e Deathblade, pra mim, é uma das melhores composições de jogar. O artilharia é muito concreto, né, ele vai ter como pegar os caras fora de posição e criar oportunidade pra gente, e o Deathblade tem bastante mobilidade e super arma. Vou ficar perto da artilharia a princípio, mas o meu objetivo é limpar a barra do DB, de preferência, né? Se eu conseguir puxar aqui, e eu conseguir puxar e não ficar de longe, o paladino deles entrou, não tem problema, ó. Vou tentar dar uma força ali no DBzinho, porque o DB vai sofrer pressão. Escudo suave, o nosso artilharia está precisando de ajuda, acho que eu vou socar um Awakening aqui, pra gente ter o escudo pra brigar, sem perder muito da primeira fight. A gente já perdeu, mas acontece, é isso aí mesmo. Paladino derrubado, eu não quero ficar batendo no paladino, isso aqui é bom, ó, isso aqui é bom pra eu pegar a distância. A derrubada gloriosa BR, já foi um pro saco já, o paladino deles também foi pro saco já. Gunslinger é chato de dar chase, viu? É chato, Gunslinger é chato de derrubar, o paladino deles me cobrou, aí é bem ruim. Escudinho pra nós, um pouquinho mais de defesa, Gunslinger é muito barraquento. Ok, ok, preciso de ajuda, preciso de um pouquinho de pil. É isso aí, estou sendo puxadinho BR, explosão pra galera, acabei mamando, dá 2x1 pra eles, mas é tranquilo de puxar, hein. Nossa, o Deathblade tá quase morrendo, mas dá pra virar, dá pra virar. Agora esse Gunslinger precisa de sofrer pressão também. Precisa de sofrer pressão sem dúvida. Ok. Vai. Não sei por que não saiu o meu negócio. Mas tudo bem, paladino, ok. Paladino também, derrubado de novo. Tudo bem, a gente vai pegar esse doidão aí. Cancelado, velho. Stun de longe é foda. Stun de longe é um negócio que dá um certo rebertério. Gira, gira, consegui. E é a Gunslinger, velho. Não tem muito o que fazer. Gunslinger é chato de perseguir, mas tem que ser tranquilo de matar. Porque ela é macia, só que ela dá problemas, né. Vamos ver quem que eles vão pra cima aqui, afinal de contas, né. Ok, eu tenho um pouquinho de escudo daqui a pouco. Consegui um pouquinho mais de sustentação para o meu tube. E o Gunslinger tá lá, ó. Vamos batê-la enquanto é tempo, enquanto é possível. Ok, awakening do paladino. Agora é a hora de ficar longe. Se possível, eu não quero ficar de bobeirinha aqui. De forma alguma, principalmente se o artilharia estiver aqui por perto, ó. Consegui pegar um aqui. Gira, gira. Dá pill no meu time. Oh, cancelou a minha parada. Show. Tô sem nada pra usar. Preciso de um pouquinho de tranquilidade. Agora o meu time tá funcionando. Consegui um Double Knockdown bem legal, hein. Double Knockdown bem legal. Ok, Sunzinho do paladino. Suave, não tem problema. Sinal que ele não tem algo que a gente usa pra caramba também, que é o Heavy Armor. A armadura de PVP. Ou até na cidade, né. Ok. Isso aí foi bem ruim. Foi uma jogada bem ruim minha. Mas o Shadow Hunter tá com dificuldade. A gente pode pressionar por ali. O paladino também está muito miado deles. Muito, muito miadinho. BR. Uh, 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 uh. A gente pode fazer isso aqui. Puxei, não puxei. Matei, não matei. Ok, consegui. Uh, boa. Boa. Foi pra cima, consegui os abates. Uma boa partida. O Artilharia consegue se segurar bastante. Ele tem escudo. Ele consegue dar um... Um Staggerzinho com seus ataques, né. Ele fica ali canalizando. Consegui três abates. Consegui... Não tomar muito dano. E a gente deu check, principalmente, nesse personagem aqui. Ele não fez muita coisa. O Gunslinger tem o potencial de estragar o jogo. E foi uma troca bem intensa. Foi uma troca interessante. Mas é basicamente isso. Você jogando como suporte, você escolhe. Você tenta ler o jogo. E ver quem que você precisa focar. E ver qual do seu time vai sofrer mais. Foi a Deathblade. No começo eu prestei bastante atenção nela. Depois eu me desgarrei um pouquinho. Porque a luta tava bem caótica. Geralmente o time se organiza mais pra um dos lados do campo. A gente começou perdendo e conseguiu pirar. Mesmo com o uso do Awakening do outro Paladino. Então tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv. Barra Jogu como Ogro. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro 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 do Og